Aplausos 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 E é o que ele tira em ver tu mar e, meu amor, eu lhe dê um belo e esse amigo adiós. Su nome era Margo, chamava moita azul e em seu peço colgava uma cruz. Margo, chamava moita azul e em seu peço colgava uma cruz. Não há ninguém mais a cruz do meu amor. Sei que quando eu moro de um dia, o peço não estará Margo. Margo, chamava moita azul e em seu peço colgava uma cruz do meu amor. Margo, chamava moita azul e em seu peço colgava. Soas je kan zien is er heel wat te eten. Vandaag de regendag is, eh, E aí Leuke schildradores de muro E um buffet de casco com informação E eu acho que eu vou beber um café, porque eu tenho um pouco de roupa. Gostaria. Não é tão tarde. 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 Não é tão tarde.